Estamos acompanhando o salto sobre o cavalo. A Lana Slater, ginástica da Austrália, nós vimos a apresentação dela no solo. Vai para o seu terceiro aparelho. Bom salto, nota de partida 9,70. Antes desse salto ela estava na 15ª posição. No momento, em primeiro, Carly Patterson dos Estados Unidos. Obrigado.